Amizade Amizade é uma coisa tão linda que guardamos no peito Amizade é um belo tesouro do coração A luz do sorriso sincero que beijo no seu amanhã É um belo tesouro do céu que faz nossa glória cantar Amizade é Deus feliz nesta canção É sentir um forte abraço como de um irmão Que os momentos que juntos vivemos Sejam perdidos por este lugar Vocês são nossa força Que nos faz continuar Os pés que estão caminhando na mesma estrada Ele é bom sempre andar de costada Se não for com você E a seu encostalizar O tráfico e o divas E a seus nossos amigos Os nomes todos iguais Amizade é Deus feliz nesta canção É sentir um forte abraço como de um irmão Que os momentos que juntos vivemos Sejam verdes por este lugar Sejam verdes por este lugar Vocês são nossa força Que nos faz continuar Amizade é o presente Que o céu deixou a nós Para sermos mais felizes Para sermos mais felizes E unimos nossa paz Amizade é Deus feliz nesta canção Amizade é Deus feliz nesta canção É sentir um forte abraço como de um irmão Amizade é Deus feliz nesta canção Que os momentos que juntos vivemos Sejam verdes por este lugar Sejam verdes por este lugar Sejam nossa força Que nos faz continuar Amizade é Deus feliz nesta canção Amizade é Deus feliz nesta canção Amizade é Deus feliz nesta canção Amizade, Rínio e Deus feliz nesta canção Amizade é Deus feliz nesta canção Amizade é Deus feliz nesta cancion Amizade é Deus feliz nesta canção